O javali africano é um animal resistente e robusto. Os machos pesam de 9 a 23 quilos a mais do que as fêmeas. Mas ambos se distinguem por cabeças desproporcionalmente grandes e com verrugas. Espeças almofadas protetoras que aparecem em ambos os lados da cabeça. Suas grandes presas são incomuns. As duas presas superiores hermegem das laterais do focinho para formar um semicírculo. Os javalis característicamente carregam suas caudas eretas quando correm. O tufas cenando como uma pequena bandeira. Esses animais são caçados por praticamente todos os predadores. Essa leoa cava para pegar um javali que está em um buraco. Esses animais não cavam suas próprias tocas. Para escapar, eles usam tocas cavadas por outros animais. Depois de um tempo, a leoa arranca o animal do buraco. Uma leoa, quando está caçando, é o maior obstáculo para um animal que quer viver. Ela agora tenta matar o javali que luta pela vida. Um javali africano é um animal que não se entrega fácil. Sempre que tiver oportunidade, enfrenta seu inimigo. Ele é rasgado vivo e sente muita dor. Praticamente tudo o que acontece na savana africana é observado por muitos animais. E o pior, pode ser observado pelo maior concorrente de uma leoa. Uma hiena chega e morde o javali da leoa. É impressionante! Uma hiena ou um clã delas está sempre à espreita, de olho em tudo, pensando, é claro, no seu próprio bem. Agora o javali também é rasgado pela hiena que quer roubar a leoa. Uma hiena é um animal que tem uma das mordidas mais fortes. A mordida de uma hiena pode triturar até mesmo os ossos de suas vítimas. A leoa se irrita com a hiena, mas ela não desiste não. Assim como uma leoa, uma hiena é insistente. Eu diria que uma hiena é até mesmo mais insistente do que uma leoa. Enquanto a leoa sufoca, a hiena rasga o javali. Esse animal pode até escapar de uma leoa ou de uma hiena. Mas escapar das duas é impossível. Javalis africanos vivem em grupos familiares compostos por uma fêmea e seus filhotes. Às vezes, duas famílias. Muitas vezes de fêmeas aparentadas se unem. Os machos normalmente vivem sozinhos. Apenas se juntando a esses grupos para acasalar. O animal morreu e continuou sendo disputado. Quem vencerá a disputa? Dificilmente uma hiena consegue vencer uma leoa no mano a mano. A hiena é atrevida e briga muito pelo javali. Estudos dizem que as hienas obtêm mais sucesso nas caçadas do que as leoas. Na savana africana tudo pode acontecer. Inimigos até se unem para fazer uma refeição. Uma hiena é uma ótima caçadora. Mas é também uma ladra que sempre que pode rouba a comida de outros predadores. Essa até comeu muito, mas não roubou toda a presa da leoa. Diz aí, achou a hiena corajosa ou foi a leoa que deu mole para ela? Se gostou do vídeo, deixe um like que ajuda muito o canal. Inscreva-se e ative todas as notificações no sino.